Música Pelo menos 6 pessoas morreram nos primeiros 3 meses de 2019 vítimas de acidentes de trabalho. No ano passado foram 23 óbitos, maior número desde 2012. O Ministério Público do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça estão com a campanha Abril Verde, alertando sobre a importância de prevenir acidentes e promover a saúde do trabalhador. Estamos recebendo a Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, Flávia Lopes, para falar então sobre a campanha e dos casos de acidentes do trabalho do Estado do Piauí. Bom dia. Bom dia, Bartolomeu. E então? Bem, a Campate, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ela é uma iniciativa da Auditoria Fiscal do Trabalho. Não é Ministério Público, não é Justiça do Trabalho. É uma ação da Auditoria Fiscal do Trabalho que faz parte do extinto Ministério do Trabalho, que hoje é Ministério da Economia. E essa campanha, ela busca conscientizar, alertar a sociedade sobre o risco do acidente do trabalho e os prejuízos que ele traz para a nossa sociedade brasileira. Todos os anos, o INSS, ele gasta, estima-se que se dispende 4 bilhões em benefícios previdenciários que são decorrentes de acidente de trabalho. Isso sem contabilizar os custos que vão para o SUS, porque o acidentado geralmente vai recair no atendimento do SUS e na reabilitação pelo SUS. Então, essa campanha é muito importante para a sociedade verificar a necessidade de investir em segurança do trabalho em todos os ambientes de trabalho. Porque a gente pensa que o acidente só acontece em grandes empresas. Não, o acidente acontece também em pequenas empresas, inclusive em coisas que muitas vezes são imperceptíveis, como uma panificadora. Uma panificadora acontece em um acidente de trabalho. Uma gráfica pode acontecer em um acidente de trabalho. Tem até uma lei que obriga cada empresa a ter uma pessoa que tenha conhecimento nos primeiros socorros. Sim, existe uma norma regulamentadora que obriga que toda empresa tenha, pelo menos, um trabalhador que tenha esse curso, esse treinamento de primeiros socorros. Existe algum tipo de fiscalização, se as empresas estão cumprindo? Sim, a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela reiteradamente, todos os meses, todos os dias, a gente fiscaliza as empresas no tocante aos requisitos básicos e principais de segurança do trabalho, né? Que são os programas de prevenção de riscos e os programas de controle médico da saúde. Porque quando a gente fala em saúde e segurança, a gente tem que entender que é preciso que se estude o ambiente de trabalho para se detectar quais são os riscos que tem dentro daquele ambiente de trabalho. Porque os riscos que estão presentes, por exemplo, no hospital, é diferente do risco que está presente na construção civil. Então, nos hospitais, a gente verifica muito acidentes com pérfuro cortantes. Então, há necessidade de gestão de risco nesse quesito, né? De treinamento para os trabalhadores de como manusear os equipamentos. A empresa tem que buscar adquirir equipamentos que tenham já uma proteção nos pérfuro cortantes. Diferente da construção civil, que na construção civil o maior risco que a gente tem é o risco de queda e o risco de choque elétrico. Além de terem outros riscos, como a poeira, como o ruído, que também é um risco, embora não seja um risco tão gritante, tão visível como o acidente de queda, que a gente verifica só em olhar, a gente já dá um frio na barriga quando a gente olha para um trabalhador que está em altura, né? Sem uma proteção. Mas o ruído também é um risco que leva a perda auditiva. E a gente verifica muito interesse ainda nesse setor da construção civil, que os trabalhadores, eles têm muita perda auditiva. Já foram seis mortes este ano, em decorrência de acidentes do trabalho. Qual é o perfil, então, desses acidentes? Qual é o segmento que mais provoca esse tipo de acidente e, consequentemente, morte dos trabalhadores? Bem, o principal segmento sempre é a construção civil, né? Sempre ela representa pelo menos 50% dos acidentes com óbito. Em razão exatamente do que eu acabei de falar, da queda em altura e do choque elétrico. Mas, como eu te disse, a gente verifica acidentes em todos os tipos de atividades. Em padarias, a gente já vê o acidente em padarias, em dragas, em todo tipo de atividade a gente vai encontrando acidentes. E o que a gente verifica, principalmente, é que o acidente acontece por falta de gerenciamento de riscos. Por improvisos, por a empresa não ter promovido capacitação e treinamento para os trabalhadores. Muitas vezes a gente verifica que a empresa simplesmente diz, ó, o serviço é esse e aí você faz. E aí o trabalhador tem que pensar como ele vai executar aquele serviço. Mas ele não tem instrução para entender quais são os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho. E muitas vezes a empresa também não dá condições. Recentemente, aqui no Piauí, todo mundo ouviu falar no acidente que aconteceu na draga, né? Todo mundo falou, a draga, que aconteceu um acidente. E se você for... a gente fez análise desse acidente de trabalho. O fator principal desse acidente de trabalho foi porque o equipamento de solda que o trabalhador... Na verdade, ele não estava nem... o acidente não foi necessariamente na draga. O trabalhador foi soldar um equipamento lá, que usava dentro da empresa, e o misturador de seixo. E aí o equipamento de solda que ele usava, ele não tinha plugue tomada. Plugue tomada, coisa simples que a gente bota para ligar na energia. Ele estava ligado diretamente no disjuntor. E aí o equipamento de solda, ele quebrou a ponta e eletrocutou quando ele tocou na carcaça do outro que ele estava soldando. E ali foi um acidente fatal. Coisa simples que poderia ter sido evitado. Agora, esses números podem estar sendo notificados, por exemplo, subnotificados? São seis mortes registradas, mas esse número pode ser inclusive maior? Nós não temos dúvidas que esses números são subnotificados. Esses são apenas os números que nós tomamos conhecimento, muitas vezes até pela própria imprensa. Não foram números, esses números não são comunicações de acidente de trabalho que deveriam ser feitas a CATE, não. São números que chegaram a gente, e aí a partir da nossa investigação em análise de acidente, aí muitas vezes a empresa vai lá e depois faz a CATE. A maioria desses acidentes que eu acabei de falar, esses seis, eles não vieram a nós porque comunicou ao INSS ou ao Ministério e a gente tomou conhecimento, não. Muitos da gente tomam conhecimento porque a família vem falar para a gente, vem fazer denúncia, ou o sindicato ou a própria imprensa, provoca e aí a gente vai fazer análise de acidente de trabalho. A gente fez uma pesquisa e um estudo em cima das CATEs que foram emitidas no ano de 2017, que é o último relatório que o INSS divulgou, nós verificamos que mais de 50% dos benefícios que foram concedidos pelo INSS não foram feitos a partir de comunicações que a empresa fez ao INSS. O que isso quer dizer? Exatamente o que você acabou de me perguntar, a subnotificação é muito grande, a mais da metade dos benefícios concedidos pelo INSS em razão de acidentes de trabalho se deram por reconhecimento do próprio perito do INSS e não por comunicação da empresa. Ok, então. Auditor Fiscal do Trabalho Flávia Lopes, obrigado pelas informações, tá bom? Nada, bom dia. Um bom dia pra vocês.